Olha, a pensar nos mais pequeninos... Sim, trouxe algumas sugestões muito básicas e muito simples. Que delícia! Sim, que as pessoas... Ou seja, as pessoas podem... Isto tem assim os olhos que é para um pequenininho. Exatamente. Olha, está lindo. E falta-lhe o elástico igual a esse. E o elástico. É só para mostrar que as pessoas podem vestir uma roupa normal verde. Estes, os mini-hams vestem-se com calças de ganga e camisola amarela, portanto não precisam de gastar muito dinheiro. Pois não. E depois só fazem a fatiota. Este é diretamente para a máscara e este mais para um pequenininho só para a cabeça. Só para o bolo. Tipo, como se fosse um bolo. Ai, que giro, adoro. Pronto, e hoje vamos aprender. O ano passado tiveram mais estes na berra e este ano estão os trolls. E portanto vamos fazer um cabelo para... Adoro. Olha que giro. Eu tenho que fazer isto para a minha afilhada. Pronto. Olha que giro. Isto é só comprar mesmo os tecidos, depois com uma bandolete. Olha, e só tenho uma bandolete. Tenho esta lã, que é lã merino. Lã merino. Ela é para feltrar, ou seja, ela é para feltrar. Esta lã pode-se feltrar com agulha e com água e sabão. Se fazem imensos projetos, eu neste caso não vou utilizar nenhuma dessas coisas, eu vou utilizá-lo como cabelo. Porque ele é irto, é grosso e fica assim levantado. E se espetar, que é esse o objetivo do cabelo delas. Que giro. Então é mesmo muito simples, é só comprarem ou terem em casa, como eu já tinha, uma bandolete. Uma bandolete. E vamos começar com a lã. Esta lã, ela... Ela já é comprada assim com cores e tudo? É comprada, há as cores todas que tu possas imaginar. Isto é muito giro. Isto já te digo que é bem versátil para fazer estas coisas. Não precisamos de fazer mais nada, é só comprar o que quisermos. Que giro. Isto é vendido ao metro. Estou a imaginar o Django. E o resto, para tu o mascarares logo. É só comprar-te assim ao metro e vais desfiando em várias, que é para ficar assim compridinho. E depois só vamos dar uns nós à volta da bandolete. Que é para dar este efeito aqui engraçado, tipo de trança, não é? Que giro. E agora vamos começar. Adoro estas ideias. Esta lã só tem uma particularidade, é que não cortem com a tesoura. Esfiem sempre à mão. É? É porque senão ela fica muito direitinha e a piada dela é ela ficar assim, meia. Vejam, vamos dar um pouquinho. E vamos aguentando. Olha que aí é tão fácil. É uma coisa muito, muito simples. Quem não tiver esta lã e não conseguir, também pode ser tulle. Sabes, o tulle também é irto. E também existe tulle de várias cores. Portanto, também podem utilizar o tulle à vontade. O tulle também funciona para estas coisas. Tu vendes esta lã na Riera Alta? Vendo, vendo. Olha, nós utilizamos muito esta lã para fazer cabelo de bonecas. Sabes? Não tanto com estas cores assim, arridas. Depende do estilo e da boneca que se queira. É mais os castanhos, os camelos, os beige. Mas sim, eu vendo destas coisas todas. Já te digo que adoro estas ideias. Adorei estas ideias. E com o máximo. Sim, e tu podes vestir perfeitamente a criança com um vestidinho azul que tenha. Ou uma coisa assim colorida. Mas ele vai-te pedir é todas as semanas para levar isto para a escola. Pronto. Olha, mas eu ainda na última aula, que falávamos com uma aluna minha, que estava a dizer que nunca gasta muito dinheiro no carnaval. Porque nós sabemos que há pessoas que compram muitas fatiotas. Sim, fatiotas XPTO. É uma pessoa que no fundo nunca gasta nada, não é? Nunca gasta nada. E faz sempre fatiotas muito baratinhas, porque depois as fatiotas ficam no quarto da filha e durante o ano, quando ela quer brincar, pode-se mascarar à vontade e usa e brinca nas festas de aniversário. Eu acho que ela está por aí. É como esta. Esta máscara que eu tenho hoje vai ficar no meu quarto. Tem medo. Se entra lá alguém que não é devido, apanha logo o susto da morte. Pronto. Mais um. Já te digo que esta é capaz de ser a minha ideia preferida de todas as que trouxeste. Ah, só estou. Ó, bom, sabes que eu sou muito colorida, não é? Pronto, ainda bem. Penderia que isso é comigo. Pronto, e agora? Pegaste uma fitinha. Estou a adorar. E depois a seguir-se ainda tivemos que não. Tenho que esperar de não poder experimentar. Pois já tens as tuas gorotinhas. Ó, querido, é que é a tua criança. A tua criança já tem o puxo. Ah, pois, tenho o puxinho. Anda cá, amor, para não experimentar. Ó, ela vem logo tão querida. Deixa cá ver como é que isto fica assim na tua carita. Eu não destrago o teu puxo. Ó, olha que giro. Gostavas? Fica muito bem. Não é giro? Olha uma ideia para ti para o ano. Isto de troll. É giro. Queres ficar aqui ao pé de nós a ver? Pode ficar. Ela já estava aqui a espreitar. Mas ia ficar um bocadinho cansada das pernas. Não faz mal? Nesta idade ninguém se cansa. Eles não se cansam. Sabes como é que é? Pronto, e agora? É só pegarmos numa fitinha e vamos prender o cabelo ali com o puxinho. Que giro. Eu opto a pôr a fitinha de acordo com as florzinhas da mesma cor, porque elas têm assim umas florzinhas. Os trolls também existiam na minha altura. Pois. Não era? Agora está voltado. Agora comecei o filme. Exatamente. Pronto. Depois aqui em cima. Pode desfiar, vês? Que tem piada assim. E não cortar com a tesoura, porque com a tesoura fica muito direito e fica mal. E agora damos um assim. Estou a adorar isto. Sim, isto não tem custo nenhum. Isto é só preciso imaginação. Mais nada. E podem usar a roupa que tenham em casa, com vestidinho simples. Pronto, agora vamos cortar aqui as pontas do laço. Mais curto ou mais comprido, conforme queiram. E agora vamos só colar aqui as florzinhas. À volta do cabelo. Um aqui, outro aqui. Com cola. Não precisamos de estar a cozer. Que giro. Fizeste algum workshop relacionado com o carnaval, na Riara Alta ou não? Por acaso, não. Por acaso, não. Este ano não fiz, não. Fazes muitas outras coisas, não é? Sim, fazemos outras coisas. As alunas é que fizeram nas aulas, sabes? Fazem as coisas para os filhos. Claro, aproveitam. Sim. Saíram de lá um cowboy, saíram de lá um cozinheiro. A sério? Saíram de lá um marinheiro. É. Portanto, elas aproveitam as aulas para fazer as fatiotas. Claro. Podem explicar como é que fizeste as flores? As flores também estão muito giras. Sim, olha, as flores são só... As flores já podem ou comprar assim, quem não tiver jeito. Tem sempre essa opção. Ah, ok. Ou então, são só... Eu já ensinei a fazer outras vezes. São umas flores de sido muito pequenininhas, que nós recortamos as pétalas em formato de pétala e depois vamos cozendo umas às outras e vamos dando este formato. Mas é muito simples também. Ok. Pronto. Já está. Esta já está. Olha que giro. Vais sempre tirando cabelo. Não gostas de cabelos compridos. Desfiar. É porque se ficar muito pesado pode cair, dependendo da idade da criança. Muito giro. E se tiver muito pesado e ele não segurar, podem ir para a laca. Laca? Olha, vês. Laca de cabelo normal. Claro. Adorei esta ideia. Muito giro. Olha, Sónia. Ai, Sónia já foi embora. Já. A Sónia foge sempre. A Sónia é louca, não quer aparecer. Para as filhas dela. Pronto. E agora podemos fazer uma coisa muito simples. Adorei. Não é giro? Muito giro. Adorei isto. Pronto. É pá, tem uma criança dentro de mim. Por trás desta caveira. Por esse ar de má. É, exato. Por trás desse ar de má. Então vamos fazer uma coisa muito simples, muito básica, que não tem nada a ver com a costura, mas eu achei genial agora para esta altura do Carnaval. Então, vamos pegar. Um rolo de papel gérico. Um rolo de papel gérico. Este, por acaso, é um rolo de cozinha que eu dividi em três. Ok. Pronto. Que era o que tinha disponível em casa e dividi em três. Pronto. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um rolo, vamos pegar um balão e vamos cortar. Isto é giro, não é? Um bocadinho do balão. A Cláudia tem boas ideias, não tem? Vamos cortar aqui a pontinha do balão. Sim. E vamos colocar o balão aqui dentro. Estes balões são um bocadinho pequeninos e enrugam um bocadinho o rolo, porque este rolo é malzinho. Mas para o que eu quero está perfeito. Sim. Se fossem rolos mais duros ou se o balão fosse maior, porque estes balões são assim pequenininhos vezes. Sim. Se fossem os balões maiores, isso já não acontecia. Pronto. Agora vamos para aqui. Um bocadinho de fita cola à volta. Para termos a certeza que o balão não sai daqui com a força que vamos fazer a seguir. E mais um bocadinho. Teu filho vai-se consolar. Vais-lhe fazer tudo. Não vais? Espero que sim. Como tens muitas ideias, vais-lhe... Não é? Porque as outras mães é... Olha, precisava que me ajudasse a fazer isto em casa ao seu filho. Pede ajuda a alguém que eu não tenho jeito e tu vais conseguir fazer tudo. Espero que sim. Agora, vamos pegar em cola aí. É só porque assim fica feio demais, então vamos forrar com um bocadinho de cedo. Tal como eu já tenho este aqui, vês? Só com um bocadinho de cedo, só para ter uma certa piada. Então vamos pôr cola branca normal. Aquela cola que tenham em casa dos trabalhos manuais. Que se está a usar na cara do Manuel. Estou a brincar. Não é nada desta cola. É diferente que ele já está agora que olhei assim de repente. Já lá vamos... Ai, parece um avatar até. Já lá vamos ver. Ai, que diferente. Está mesmo. Irreconhecível. Já lá vamos mostrando, se preocupe. Vamos pôr aqui um bocadinho de cola. A prender aqui o tecido. Esta cola é aquela cola branca normal dos trabalhos manuais. Sim. Sem grande ciência, cola branca. Podem utilizar uma mais forte se quiserem um acabamento mais rápido, que é o que eu vou querer aqui. Para não perdermos tanto tempo. Porque a cola branca demora mais tempo a secar. A secar, não é? E esta não. Era com aquela cola na cara do Manuel? Pronto. Que ele não secava. Esta é mais rápida. Pronto. E agora? Isto está muito comprido. Vamos cortar aqui. Agora vamos pôr este tido para dentro. Vamos pôr aqui umas franjinhas. Que giro. Olha. Olha esta. Os Minions do ano passado foram uma loucura. É, os Minions é tão giro. Pronto. Mais um pedaço de cola aqui a toda a volta. E agora vamos empurrar o tecido lá para dentro. Só para tapar o... Também pode ser papel. Pode ser aquelas fitas colas coloridas. Com cor, sim, sim. Sim, pode ser. É tipo isto. É tipo serpentina, mas cola. Exatamente. Pronto. Agora esperamos que seque um bocadinho. E já vamos fazer aqui uma experiência. Para ver se resulta. Até aqui conseguias fazer, não conseguias? Sim, é só roubar um rolo de papel gênico lá de casa, antes de ele ir para o lixo. Nem tesouras é preciso usar quase. Pegar num balão. Pronto. E agora o que é que vamos fazer? Vamos colocar... Deixa secar este mais um bocadinho. Vamos colocar aqui confetis. Não. Isto é confetis ou é serpentinas? É serpentinas é isto. Isto é confetis. Pronto, eu nunca sei. Pronto. E agora podemos sujar, não podemos? Não há problema. Então olha para o nosso estúdio hoje. Então olha, depois tu fazes assim. Bom carnaval! Ai, que fixe! Ai, que cheio! Ai, agora desta ideia. Agora vamos pôr neste. Olha, quero experimentar. Espera aí, vamos... Quando o balão fica para adiante é só o faro. Pronto. Para te entrar. Ficas com serpentinas por todo lado, mas é tranquilo. Pronto, vamos experimentar? Vamos. Vamos fazer ao mesmo tempo. É isso. Toma essa. Olha, podes ficar com este. Podes ficar com este. Espera lá. Cuidado que este está molhado ainda, mas é só puxar. Puxa tudo. Puxo eu? Sim. Então vá. Puxar com força. Um, dois... Está pronto? Três. Pronto. Foi precoce esse. Ei, que giro, não é? Já está molhada ainda. Agora tem que virar ao contrário. Sim, agora vou puxar. Agora faço assim, olha. Dá cá. Pronto, já está. Isso. Pronto, já está pronto. Isto foi uma bebedeira de confetis. Tem que fazer com força e... Olha, faz lá com muita força. Faz lá com muita força. Está muito pesado, não sei se vai. Ainda foi, ainda foi. Que giro. Estás à espera dos amigos. Eles chegam à tua casa e tu... Ei! Oh, do namorado, ainda bem que chegaste no dia feriado. Obrigada, já está a Cláudia. Obrigada. Ainda não posso falar, Cláudia. Adorei. Não, não, não. Obrigada, mais... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto